A sequência é a superfície mínima. Então a pergunta é a seguinte. Então seja sigma n sequência da superfície minimal propriamente mergulhado propriamente mergulhado em variedade de dimensões 3. Quando você poderia escolher a sua sequência que converge para uma superfície mínima mergulhada, completa. Então quando tem a sua sequência sigma n convergem para sigma minimal completa mergulhada. Isso é a pergunta. Aqui propriamente mergulhado. Isso quer dizer que para cada sigma n ou seja 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 de variedade de ambientes ou seja compacto. Isso é propriamente mergulhado. limitado. E se você pensa um pouco isso quer dizer que cada sigma n é necessariamente completa para a métrica induisida. então cada sigma n é completa. Aqui estamos buscando um sigma limite minimal que completa não necessariamente propriamente mergulhado. quando a gente pensa exemplos você vai ver que propriamente mergulhado como limite não é resolvido a buscar. Quando pode ter resposta positiva a esse tipo de pergunta? Em geral não. Em geral isso não é possível. que exemplo não trivial de uma sequência de suficientes mínimos propriamente mergulhados que não tem qualquer subsequência que tem limite sigma. Começamos. Sigma 1 é igual uma superfície mínima na E3 triplemente periódica periódica mergulhada. Última vez eu mostro a você como fabricar uma tal superfície começando com uma coisa muito simples como isso. Solução do plateau. E você faz todas as simetrias de todos os lados e você nunca para fazer simetrias. Isso dá uma superfície triplemente periódica mergulhada. Quando você olha essa superfície de longe você veja topologia uma coisa camisua que se repete de maneira periódica. Cada entero Z nessa direcção você tem uma coisa camisua e cada entero vertical também e cada entero nessa direcção também. Então em cada cubico do lado 1 no R3 você vê uma coisa camisua. Você pode imaginar essa superfície dentro do cubico. Você pega um cubico do lado um par um para um essa subfície dentro do cubico uma coisa desse tipo e atrás aqui e do outro lado também. Isso é o subfície de Schwartz fabricado para Schwartz e quando ele fabrica essa subfície ele faz imagens disso e ele calcula com funções elípticas esse exemplo. Ele viu que essa intersecção com o lado do cube é quase um círculo mas não é um círculo verdade mas parece um círculo muito muito perto círculo 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 e isso é essa subfície aqui começando com um quadrado bom em todo lugar você tem essa situação sigma um agora faz um homo de dia de sigma um para 1 sobre n então seja sigma n égale 1 sobre n sigma um homo de dia 1 sobre n de origine você pega tudo vectore e você multiplica para 1 sobre n então essa é propriamente mergulhado também mas agora que você veja você veja esses handles como você chama handles que é o nome dessa em português handles alçum anço alçum alça 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 essa essa Bom, alça. Em todo lugar, quando você faz essa homotidia, essa alça aqui é muito, muito pequena. E quer dizer que a curvatura dessa vai para o infinito quando o N vai para o infinito. Mas em cada ponto, você vai ver uma alça de curvatura grande. Então, N grande aqui, você vê uma coisa como isso. Quer dizer que a segunda forma fundamental de sigma N diverge para o infinito em todo ponto. O sigma N, quando N vai para o infinito. Antal, que não tem qualquer possibilidade de ter um limite em sua sequência de sigma N. Nem fala de limite mínimo em superficie, não tem qualquer limite de nada. A geometria é completamente não existente quando N vai para o infinito. Em cada ponto, a curvatura vai para o infinito, você veja uma coisa que não tem qualquer limite possível dessa, mínimo ou não mínimo. Ok. Então, com toda a generalidade, você não vai conseguir limite. A resposta dessa pergunta aqui é negativa em geral. Tem outra situação onde você faz esse tipo de coisa e você veja limite quase em todo ponto. Por exemplo, se sigma N é igual a um catenoid, e você faz sigma N a homo de tia N sobre N. Agora, sigma N vai, se catenoid de vertical, sigma 1, sigma N vai para um plano E a 2, é igual a Z, é igual a zero, mas tem a singularidade em origem, singularidade em 0, 0, 0, e a convergência em multiplicidade de dois. Então, aqui você tem um plano horizontal, você tem catenoid inicial, depois você pega catenoid um terço do primeiro, e depois é muito grande, e você veja uma coisa muito perto de um plano aqui, de rotação. De rotação. É limite, você tem um plano, mas em singularidade, não tem convergência qualquer nesse ponto de origem. Mas cada compacto aqui no plano, você veja aqui um gráfico. Esse gráfico vai uniformemente para zero, quando N vai para infinito. Quer dizer que o plano é um limite simpático, com suficiente mínima, só nesse ponto. Então, esse tipo de convergência e sucinquência não é muito péssima. A convergência é muito boa, só em um ponto. Tem outra possibilidade, é natural, pega o sigma 1, um helicoide. é sigma N, N sobre N e sigma 1. Então, cada 1 é propriamente mergulhado, que acontece quando N vai para infinito. Em helicoide, você pega uma reta vertical, pega uma reta ortogonal, e você vira essa velocidade constante e subindo. Você... Essa... 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 Essa é... O helicoide. Se você é muito longe do helicoide, aqui, o que você veja? Quando você vai muito longe, aqui, a helicoide tem curva muito pequena, é quase em plano. Essa hilis aqui, quando você vira, tem projeção no círculo, mas a atuação dessa curva é muito pequena. Ela sai do plano muito lentamente. Você poderia entender isso, porque você vira essa reta, a velocidade constante, quer dizer que tem um período. A reta aqui, por exemplo, começa aqui, e depois um tempo dado, fixou, dois pi, um c, a reta volta paralela a essa. E foi a mesma coisa aqui. Esse período é constante. o tempo faz um volto de dois pi. Quer dizer que essas hilis têm projeção aqui em círculo, e quando o raio desse círculo é muito grande, a atuação desse hilis é muito pequena. Então, esse círculo, quando o raio é muito grande, sai do plano muito lentamente para virar e chegar a essa altura constante. Quer dizer que no infinito, você veja plano, 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 e mesmo distância dentro desses planos. faz a roma da tia agora n sobre n, n muito grande. O que acontece? Quando você faz a roma da tia, esse período aqui vai para 6 sobre n. Quer dizer que agora você tem 6 sobre n aqui, perto de zero, Antalya é muito, muito longe e mesma situação. Nessa hilis aqui faz isso, isso, e volta mesmo ponto. Depois 2pi, muito longe. Então, muito, muito longe, mais longe que aqui, você veja um plano, um plano, paralelo. Mas, quando você chega perto do x, z, aqui, você veja a curvatura indo para infinito. Então, quando n vai para infinito, sigma n converge para foliación, z legal constante fora do xz, fora do zero, zero, t, t, n, n. Aqui, a curvatura vai para infinito. qualquer outro ponto, quando n vai para infinito, a curvatura vai para zero. Você vai ver, para n muito grande, aqui, você vê uma coisa muito perto de um plano. Então, aqui, uma outra maneira de ter limite, o limite aqui é essa foliación para planos, verticals, mas a convergência não é em todo ponto, a convergência é só o comprimento dessa reta vertical, que vai para a origine. Aqui, o limite é uma foliación para superficie mínimas. A foliación são z legal constante, os planos horizontais. Cada plano horizontal é um limite desse helicoide, uniformemente, sobretudo compacto, que não toca esse x, z, aqui. Qualquer compacto espaço aqui, dentro do plano horizontal, esse sigma n converge aqui com gráficos, mas gráficos, não um gráfico, tem muito mais, cada sigma n aqui para n grande, tem uma reunião de gráficos disjuntos, que converge uniformemente para zero sobre essa compacta. São gráficos sobre compacta, mas esses planos aqui, esse sigma n aqui, pode ter muito, muito folhas dentro de uma bola aqui, você pega uma bola aqui, você pega o plano k, você tem, vai ter muitas coisas de sigma n aqui para n grande, disjunto, cada um, um gráfico sobre horizontal, e cada gráfico é ck perto de zero na topologia ck para qualquer entero k. Todos os derivados aqui convergem para zero, quando n vai para infinito. Ok, agora, como começar a reposta a essa pergunta de capacidade? vamos ver, vamos explicar que c existe e c positiva tal que a curvatura de cada sigma n é menor que cc para tudo n, então, cada subficio sigma n tem curva limitado uniformemente, então, a reposta aqui é afirmativa. A limita sigma existe por uma subsequência de sigma n, sigma n, precisa falar uma coisa, tem uma situação trivial aqui, onde não tem limites, quando tudo sigma n sumiu no espaço. Imagina, por exemplo, sigma 1 é um plano de E3. Um plano. Sigma 2 e esse plano translacion unidade aqui. Sigma 2 sigma 1 mais 001. Sigma 3 003. Sigma n mais longe. Claro, que não vai ter uma sequência que converge para qualquer coisa, porque tudo sigma n vai para infinito e sumir à limites. Então, para ter uma reposta positiva para essa coisa aqui, necessariamente, você precisa ter uma ponta de acumulación de sequência sigma n no espaço ambiente. Se você não tem uma ponta de acumulación, não tem possibilidade de ter reposta positiva. Então, se tem si positiva tal que a curva limitada, então, um limite de sigma existe para a sua sequência sigma n se, então, quando sigma n tem pelo menos um ponto de acumulación, pelo menos um ponto de acumulación, acumulación no espaço n 13. Então, quer dizer que tem um compact k de n 13 e número infinito de sigma n tem intersection não vazio como esse compacto. Então, tem ponto de acumulación de sequência. Então, isso é um termo muito interessante. Você vai ter limite mergulhado completo para a sua sequência se você sabe que a curvatura é uniformemente limitada. Então, a primeira coisa, aqui, por exemplo, a triploma periódica, a curvatura vai para infinito, não tem limite. O catenoide, a curvatura aqui, no origem, vai para infinito, para sigma n. Então, tem um ponto aqui, 1G é ruim. Tudo outro ponto não vai para infinito. Tem um ponto de acumulación? Tem um ponto de acumulación? Quer dizer que existe um compact K ou um bole ambiente, existe um K N3 compacto e sigma n entre sección K e non vazio para N grande. Quer dizer que tem su sequência N e tal que sigma N entre sección K e non vazio. Tem um ponto de acumulación de cada reunión de sigma N a sub se a su sequência tem um pote de espaço onde eles sempre tem a sección. Se isso não é verdade, isso quer dizer que a su sequência sumiu de espaço, diverge no espaço. Então, não pode ter qualquer limite do sigma N mesmo ponto. Ok, eu vou explicar isso hoje e depois vamos tentar entender o que a gente pode falar desse limite minimal sigma. Esse é o sigma segundo. sigma que? Para ter uma fronteira ou ter fronteira? Ah, não propriamente mergulhado, eu suponho que não tem, bom, na minha cabeça aqui não tem fronteira para sigma N, quer dizer que sigma não tem fronteira também. podemos falar do sigma com fronteira, sigma N com fronteira, mas vai complicar as coisas e melhor aqui não pensa fronteira e depois pensa o que acontece com fronteira. Então, para mim, propriamente mergulhado aqui, quer dizer que não tem fronteira. bom, a primeira coisa que precisa entender são gráficos. e tem esse teorema para gráficos seguinte, então, agora M2 de manhã pega o domínio Omega de M2 em aberto e você pega uma sequência de soluções de questões minimais sobre Omega. Então, seja M2 Omega todas as funções U réelas sobre Omega tal que o gráfico de U é minimal dentro Omega vcR divergência cadência U sobre W é zero. Essa divergência você calcula dentro M e cadência também e W quadrado 1 mais cadência U quadrado. Então, isso é tudo as funções sobre Sigma que satisfaçam a equação minima aqui que dizia que gráfico de U Sigma U égale tudo ponto P U de P P en Omega é minimal de subvariedade minimal dentro Omega vcR ou mvcR cométrica rimaniana produto cométrica rimaniana produto ok então quando você olha gráficos gráficos minimal são soluções dessa equação diferencial sobre essa aberta então quem teremos capacidade para essa situação para gráficos então ter rama e você pode achar isso dentro do livro de Gilbog e Para tudo de N e para tudo de P em ômega. Então existe um U dentro de M de ômega. E existe uma subsequência UnI que converge uniformemente sobre tudo compacto para U. Essa convergência é uniforme, sobretudo compacta, K de ômega e na topologia CK qualquer K. Na topologia CK para tudo de K, entero K maior do zero. Quer dizer que? O primeiro quer dizer que tem uma função de U dentro de M de ômega. Então a gráfica de U é minimal. E o segundo quer dizer que cada compact K, essas funções UnI convergem para U com todos os derivados até o outro K. E essa convergência é uniforme sobre esse compact K. Então você não pode esperar melhor que essa. A melhor convergência possível para a sequência de funções gráficas. Então esse teorema é muito general. Qualquer equação elíptica, você tem esse teorema. E Gilberg e Trudinger explicam isso. Pensa em funções românicas, funções holomórficas. Isso é capacidade fundamental para funções. Muitas vezes você veja uma outra forma desse teorema. que é o seguinte. Suponhamos que existe um P em ômega tal que em esse ponto P todos os U N de P são limitados e para todo o compact K de ômega agredente 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 dessas funções sobre K limitado. Aqui a constante depende de K. Então que tem capacidade. Tem capacidade. Uma subsequência que converge para U. Então muitas vezes nas aplicações você tem um ponto onde as funções são limitadas. Só um ponto. Mas você tem outra coisa você tem esse tipo de cadente. Você sabe que o dente é limitado e sobretudo compacto. Isso essa condição aqui mais essa condição dá que a sequência é limitada sobretudo compacta. U N é limitada sobretudo compacta. Olha isso. Pega por que isso dá essa? Você considera uma reunião de domínios de ômega crescente cada um de fechamento compacta. então você pega ômega 1 dentro ômega 2 a reunião de ômega i igual ômega e afechamento ômega i compacta. Começa com isso. Você olha ômega 1 e suponhamos que esse ponto p especial é dentro de ômega 1. Então, um p essa sequência é limitada. E eu falo que mesmo ômega 1 é limitada. E o n vai ser ômega 1 é limitada. Por quê? Afechamento de ômega 1 é compacta. Quer dizer que tem esse limite de gradiente. Para qualquer ponto de k em ômega 1 você olha u n de k menos u n de p e isso é menor ou igual que sup de gradiente de u. sobre o fechamento de ômega 1 é que menos p que menos p e deve pegar distância somente que manhã mais isso quer distância. Aqui esse un de p é limitado isso é limitado sobre essa compacta isso é limitado quer dizer que o n de k é limitado para tudo o k dentro de ômega 1. O teorema fundamental tem su sequência que converge no mega um então existe u um e notação su sequência su sequência do ômega 1 que converge o d1 sobre ômega 1 para termos aqui agora você olha essa sequência sobre o fechamento do ômega 2 você olha essa sequência ômega 1 i sobre ômega 2 próxima mesma distância aqui é limitado é limitado então tem su sequência disso que converge para uma função minimal sobre ômega 2 você olha essa u 2 i su sequência dessa que converge para v2 sobre ômega 2 e sobre ômega 1 converge para v1 quer dizer que v2 é igual v1 sobre ômega 1 depois você continua e depois você pega a sequência diagonal uunn a limita em gráfico sobre tudo ômega minimal então então você pega unn converge para u sobre ômega e quer dizer que muitas vezes na vida você veja esse termo de funções de capacidade de maneira onde você sabe que tem nesse motivo de credente e você sabe que num ponto a sequência ilimitada basta para saber que tem capacidade ok então isso é muito general não é muito complicado mas eu preciso ter isso na cabeça quando você trabalha ok agora voltamos ao problema do curvo limitado porque curvo limitado é fundamental para ter capacidade eu vou enunciar um termo em palavras mas para falar exatamente do termo precisa trabalhar um pouco minha ideia do que é que acontece é o seguinte volta com a sigma em 3 qualquer superficie propriamente mergulhada uma superficie não fosse não minimal superficie propriamente mergulhada do curvo limitado eu preciso saber que essa variedade n3 tem geometria resolva quer dizer homogeneously regular então tem hipotese técnica sobre n3 que fala que não sei como você fala isso em português homogeneously regular quer dizer o seguinte a raio da injectividade de n3 é positiva e se você olhar o bolo geodéssica de n3 em cada ponto P de raio 1 por exemplo a curva dos seccionais são uniformemente limitados dentro dessa bola cada seccional todo ponto do b n3 1 de P então que essa bola de raio 1 não é muito muito longe da bola de raio 1 yucodiano e eu não quero ter uma validade onde tem uma situação como essa onde o raio de injectividade vai para zero então não vai ter uma bola geodéssica de raio 1 positiva mergulhada e também eu não quer que a validade tenha curvatura que vai para infinito mesmo para uma sequência que diverge então em cada ponto dessa validade você veja uma bola mergulhada do raio 1 geodéssica a geodéssica é um desse ponto do P em bola e a curva de section elas são limitadas homogeneously regular você sabe em palavra para isso um português não é regular homogênea é isso que é regular m e é regular homogênea é regular homogênea é tudo bom tudo bom é isso não depende do ponto não ok então isso é que é termos para superficie de curva limitado dentro desse espaço de curva Existe uma delta positiva, tal que Sigma é um gráfico sobre o disque em P do raio delta no espaço tangente de Sigma em P. E vou explicar que isso é o disque centro, a origem desse espaço, todos os pontos de norma menor que a delta. Um gráfico sobre essa de geometria ilimitada. Limitada. Essa delta não depende de P. Bom, vai ser um pouco complicado explicar o sentido dessa frase. Vou começar no E3, onde a notação é leve. Um pouco entre E3. Esse caso. Agora, um pouco de notação. Você tem esse Sigma propriamente mergulhado dentro do E3. E3, que é P em Sigma, que é D, P, Delta, D, P, Delta, são todos os pontos P mais V em G. V é ortogonal ao vecto normal de Sigma em P, e norma de V menor que a delta. Então, aqui você tem P, você tem o plano tangente em P, e você pega todo o disco aqui nesse plano, todos os vectores V aqui. Todos esses pontos aqui. Isso é o disco centro ou a origem do plano tangente do raio delta. Centro, origem. Ok. O que quer dizer Sigma em gráfico sobre esse disco? Não é tudo Sigma que é gráfico, só um pequeno pedaço de Sigma que é gráfico. Sigma é tangente desse disco nesse ponto. É tangente. Isso é o normal do Sigma. Agora, gráfico sobre esse disco do raio delta, você veja bem o que quer dizer. Então, eu vou falar exatamente o sentido disso. Seja WP Delta é igual a todos os pontos. Eu quero aplicar o cilindro ortogonal a esse disco dentro do espaço-ambiente. Então, todos os pontos aqui. Como é que eu vou aplicar o ponto aqui? Como é que eu vou aplicar o ponto aqui? Pegar... Cplica... Cplica... Um... Cplica... Un... Cplica... Cplica... PΔ, T, A. Então, essa é a definição do cilindro, do espaço ambiente, sobre DpΔ. Ponto aqui. Eu pego um ponto aqui e ajudo a essa T vezes NDP. Ok, agora seja sigma de P é igual ao componente do sigma intersection WPΔ que tem P. Então, aqui você tem P, aqui você tem Δ, tem esse cilindro e aqui você tem sigma. E esse componente de conexão é sigma de P. E eu deveria falar sigma de PΔ, mas não vou falar Δ. Isso depende de Δ também. Ok? Então, o sentido desse terreno é que essa coisa aqui é um gráfico sobre DpΔ, em função U. Então, quando o curto é limitado, esse componente de conexão, sigma de P, é um gráfico sobre DpΔ, em função U. O que quer dizer diamante limitada? Quer dizer que as derivadas desse gráfico são limitadas. Quer dizer que a altura aqui desse gráfico de DpΔ é limitada, o gradente é limitado, o recém é limitado, e tudo. Ok? Agora, isso foi dentro do E3. Dentro da variedade N3, como fazer esse enúncio? A notação vai ser mais complicada. Dentro do N3, O que é DpΔ? DpΔ é exponencial em P de DpΔ do plano tangente. Você pega todos os pontos do plano tangente, os vectores V, os normas mais pequenas que Δ. E você pega o exponencial de S. Então, aqui tem P, você pega o giro desse aqui saindo do comprimento menor que Δ. Ok? E a subficiência. DpΔ. Agora, você definir esse cilindro W sobre DpΔ, como? Você olha tudo o giro desse aqui, só está canal a DpΔ. O giro desse aqui é sotagonal. Isso dá Wp. E isso não vai ser definido para todo o comprimento do giro desse aqui, então, você vai colocar aqui um epsilon, porque são giro desse aqui de comprimento menor que epsilon. Você vai trabalhar nas vizinhanças do DpΔ. Vou fazer uma secção aqui. Você vai fazer aqui. Isso é DpΔ. Essa giro desse aqui tem comprimento 2 epsilon, epsilon, epsilon. E o que quer dizer gráfico? O gráfico quer dizer para essa giro desse aqui é sotagonal. Então, você tem sigma, que vai ser um gráfico para essa giro desse aqui é sotagonal. Isso dá uma função U real. E essa função U real é limitada, com derivados limitados também. Gradente, recién, etc. E você entende por que eu falo em E3 primeiro. Porque não se é em E3, a notação é mais complicada. Mas você vê a ideia de que quer dizer um gráfico sobre DpΔ de giro desse aqui é limitado. Agora, a notação para isso é em coordenados exponenciais. Você vê na literatura um gráfico sobre DpΔ em coordenados exponenciais. Você vê também um gráfico sobre o distraio delta no plano tangente em P em coordenados exponenciais. Mas isso quer dizer exatamente isso. Ok. Então, começamos a entender a relação entre o curvo do limitado e gráficos. Por que essa delta existe? Por que essa delta existe? Porque isso é fundamental, eu entendi. Isso nada fazia com o minimal. Qualquer superficie. Ok. 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 Ou seja, o E3 em aberto. Então, eu vou agora trabalhar um pouco com a fronteira, porque não precisa entender a fronteira. Agora, eu imagino um surface sigma propriamente mergulhado dentro desse aberto. Então, seja sigma dentro O propriamente mergulhado. Então, para todo o compact K de O, a intersecção de sigma com esse compact é compact. E sigma é suficiente mergulhado. E suponhamos que a curvatura de sigma é limitada. E existe uma C positiva, tal que é a curvatura em todo o ponto de sigma. Ok? Se eu pego em sigma, e pego em qualquer área que o mínimo, é um n sobre oito C e a meia de distância de P à fronteira de O. O que quer dizer que é? E eu estou olhando os pontos de sigma que são longe da fronteira de O. Em termos de... E tem essa fronteira de O aqui, e eu quero se afastar dessa fronteira. Então, eu quero que a distância de P a essa fronteira é maior que dois L. É menor que a meia disso, quer dizer que a distância de P a essa fronteira é maior que dois L. Ok? E também é limitado para n sobre oito C. Conclusão. Sigma P é um gráfico de uma função U definado sobre D, P, L. E U é limitado. Ele dá exatamente as confinantes. Então, primeiro que é limitado para U, o módulo de U de K é menor a menos U de P, é menor ou é igual que oito C P minus K quadrado. Então, dois, agredente de U. O que é? É muita coisa mais fácil de enunciar, se eu suponho que ele fasse uma rotação, ele planta tangente horizontal. se o P é 0, 0, 0 nesse momento o U de P é 0 eu quero falar que a grande do Yuan K é menor ou igual que 8C P-K e o terceiro a reciana do U menor ou igual que 6C a forma dessa exata você não precisa saber, pensa simplesmente que U é limitado U não vai para mais infinito que ao lado direito só depende do tamanho do disco do raio R isso é menor ou igual que 8C é 2 a grande do U é menor ou igual que 8C R e a reciana é uniforme não depende da R 6C então isso é dentro para tudo o Q 1D B ok porque isso é verdade ok 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 então que é o delta desse teorema aqui onde é delta qualquer delta menor que 1 sobre 8C e se você tem O é igual E3 completamente se você não tem fronteira a distância até a fronteira esse termo não existe se não tem fronteira se a variedade N3 é completa sem fronteira você tem só E menor que 1 sobre 8C E você tem gráfico local sobre distraio R então qualquer delta menor que 1 sobre 8C funciona mas a fronteira vai existar na vida então eu coloco a fronteira aqui entendeu então se você ir longe da fronteira você tem gráficos locais sobre distraio delta você precisa ser em distância 2 delta da fronteira e você tem esse gráfico local sobre distraio delta de geâmetro ilimitado a demonstração vai explicar o que acontece ok agora para a notação e vou fazer rotação P é 0 0 0 é normal de P o gráfico a sigma é 0 0 1 o plano tangente e horizontal vai simplificar a vida ok aqui tem P e a suficiente tangente horizontal em P então claro que existe uma R tilde pequena tal que é gráfico existe uma R tilde positiva tal que a sigma em gráfico funciona U sobre D P e R tilde tudo suficia localmente em gráfico sobre distraio no plano tangente então localmente em gráfico E tilde eu quero fazer E tilde grande eu quero mostrar que E tilde pode ir sempre para qualquer R menor que 1 sobre 8 ou 6 a meia distância da fronteira da O você tem esse gráfico em estimativa da altura e gradiente ok então aqui o normal de P é 0 0 1 e para um gráfico você sabe que tem paramilização C de x y x y u x y e o normal que vai para encima é 1 sobre w minus u x minus y 1 isso é normal que vai para encima e é claro que para E tilde bastante pequena vamos ter que terça componente do normal vai ser quase 1 então isso é 1 sobre 2 é essa coisa para E tilde pequena pode suponhar que maior que n sobre raios 2 ampei igual 1 continuidade para E tilde pequena isso é verdade então o normal não vira muito dentro desse distrito E tilde começa vertical e perto da vertical pequena vizinhança agora eu pego E tilde mais grande começa essa propriedade então seja E tilde menor que r mais grande tal que U é gráfico sobre a dp e a tilde e o terceiro componente normal é maior que n sobre raios de 2 maior stick de maior para tudo que ande p e tilde eu quero mostrar que e tilde é igual E vamos ver que é tilda E qual que é número menor que esses dois números qualquer ok como não entende isso olha suponhamos você olha essa é tilde mais grande quero entender a credente do normal que que é então quem tem essa entre eles essa funcione teste componente normal entre E3 pegar a derivada um x então tem coordenado x y z de e 13 pode pegar derivado desse um x x isso quer dizer que é a derivado desse way a produto de scalaire do normal como E13 en x isso quer dizer a derivado en x x x e a paramilitation então ele pega x x e 1 0 e x x x x x de n o 13 que é a segundo form fundamental un signal perto e a dessa vector aqui então isso é a de essa vector pode dos que ela o 13 e a de x 13 de essa vector é menor que nome de a nome de essa vector x x x x x ipotez limitado para o conselho x e que é o nome desse vector e raio quadrado raio quadrado de 1 mais y E o que a gente sabe sobre essa? Então, essa é menor que CW, W é o raio quadrado de 1 mais cadente U quadrado, que é o X quadrado mais o Y quadrado. E a W é maior que C raio 2. E a W é maior que o raio de 2, não, desculpe, o raio de 2 é maior que W, é, 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 estrictamente maior. Tá bom? Então, o que a gente mostra, mostra que N3, X, menor ou igual, menor que ae 2, X. Mesmo cálculo, desculpe, N3 derivado X. Mesmo cálculo para N3 derivado Y, menor que ae 2, C. Quer dizer que a grande de N3, quadrado, isso é quadrado de N3X quadrado mais N3Y quadrado, é menor ou igual que ae 2, C quadrado mais 2, C quadrado, 4, C quadrado. Então, a grande de N3 é, 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 é estrictamente menor, é, estrictamente menor que ae 2, C. Dentro, você diz D, P, E, tilde. O que é que ele entra é strictamente menor que dois C. Ok, quero fazer o que é agora. Então, E, tilde, é o mais grande, tal que eu é gráfico sobre esse disco, e N13 é maior que antes sobre o raio de dois. Então, agora, ok. Ok, então, esse, eu vou sair, eu quero fazer isso. Isso é calculado com isso. Se eu pegar um ponto K, esse disco, e olha, N3 de K, menos N3 de P. Isso é menor ou é igual que o subgradente no disco, veja, K, menos P. Parece. N3 em P é 1. É terceiro componente normal. O normal em P é 0, 0, 1. Então, isso é igual que o subgradente no disco, N3 em K, menos 1, menor que dois C, P menos K. Isso é menor ou é igual que dois C, R, tilde. Ok? Bom, agora, o que acontece? Então, tem esse disco aqui, no raio E, tilde, onde é gráfico, função U. Ok. Então, vai ter o Isso é 1 sobre W, em Q. Então, 1 sobre W em Q é limitado sobre o disto de raio etilda. O que é 1 sobre W? 1 sobre W é 1 sobre raio quadrado, 1 mais cadente U quadrado. Isso é N3, em Q é maior que 1 sobre raio de 2. Então, raio de 2, 2 é maior que 1 mais cadente U quadrado. Quer dizer que, sobre DPE tilde, a cadente U é menor que 1. Então, U de Q menos U de P é menor que subtogradente P menos Q. Subtogradente. Vê se P menos Q, aqui poderia colocar E tilde. Isso é mais 1, é menor que E tilde. Então, esse gráfico é limitado sobre esse disco. Não vai mais alto que E tilde, de zero. Esse gráfico é limitado. E o gradente é limitado também. Então, você tem um gráfico limitado sobre esse disco, de gradente é limitado. O que pode acontecer na fronteira do disco? Pensa um pouco na fronteira do disco, quando você tem sequência de pontos que vai para a fronteira do disco. Se U se estende a fronteira do DPE tilde, E não tem Q na fronteira, tal que N3 de Q é igual a 1 sobre raio de 2, então, podemos estendir U um pouco mais longe que E tilde, com essa propriedade. Tal que U se estende O, D, P, E tilde, isso é e tilde mais epsilon, e N3 maior que N sobre raio de 2. É claro? Eu tenho um gráfico limitado, de gradente limitado. Suponhamos que ele se estende na fronteira, continuamente. Quando se estende na fronteira, a subfície é suave, quer dizer que se N3 é maior que N sobre raio de 2, sobre a fronteira, é maior que S, é um disco um pouco mais longe, epsilon mais longe. Então, porque a gradente limitado podemos estender U um pouco mais longe. Isso é impossível, porque E tilde é a mais grande com essas propriedades. Então, talvez E tilde é igual a R. Então, suponhamos aqui que E tilde não é R. Se E tilde é R e terminado, eu quero mostrar que E tilde é igual a R. Se E tilde não é R e menor que R, quer dizer que se U se estende na fronteira, não é possível de ter um ponto na fronteira onde N3 é N sobre raio de 2. não, desculpa. Se se estende na fronteira, necessariamente você tem um ponto que é onde N3 é igual a R. e 2. Então, se E tilde é menor que R e U se estende ou a fronteira de D, P e E tilde então, existem Q na fronteira tal que a grande tal que N3 é igual a N sobre raio de 2. Essa é a conclusão dessa discussão. E por que isso não é possível? Olha N3 em Q menos N3 em P. Isso é igual a N sobre raio de 2 menos 1. Mas isso não é igual que a sub do gradente de N3 Q menos P que é que é tilde essa é que dentro de N3 onde é super que dentro e aqui a discussão para mostrar que isso foi menor que 2 C. A gente viu que dentro de N3 foi máximo 2 C. em tal que 2 C é tilde é maior que essa E tilde maior que N sobre 2 C veja aqui você tem E eu escolhi 8 lá porque isso é maior que N sobre 8 C. Mas é tê-la menor que R então isso é uma contradicção porque R é menor que 1 sobre 8 C. Então que não tem um ponto na fronteira desse disco tal que N3 é sobre raio de 2 quer dizer que N3 não se estende a fronteira não não é U não se estende a fronteira isso é a conclusão de tudo isso C E tilde menor que é C E tilde é menor que é então U não se estende a fronteira desse disco ok porque isso não é possível eu quero mostrar que isso não é possível então E tilde é E você tem esse disco aqui e não se estende quer dizer como isso é possível que não se estende porque U é limitado no anterior e cadente é limitado a só maneira que isso não pode estender tem pontos aqui Q N no disco tal que quando você olha o ponto aqui no gráfico esses pontos vão para a fronteira do O se esses pontos não vão para a fronteira do O esse gráfico é limitado gradente limitado vai ter extensão na fronteira então tem Q N no disco tal que a distância de P desculpa a distância de C de Q N à fronteira do O vai para zero esses pontos aqui vai para fronteira esses pontos são sobre gráficos sigma porque isso não é possível a distância de P à fronteira do O menos é que distância de P a esse ponto de Q N mais a distância de C de Q N à fronteira do O inégal de triângulo que é essa essa distância é menor ou égale que o comprimento dessa curva aqui a de zero a Q N de raio quadrado de N mais quadradente U quadrado W comprimento de uma curva T E3 aqui a métrica Euclidean T X 2 mais Y 2 isso é comprimento dessa mais essa ok essa entregar então esse é comprimento dessa curva que maior essa distância aqui isso é W W é W é menor que raio de 2 ou 2 N3 é maior que 1 sobre raio de 2 N3 é grande sobre W W é menor que raio de 2 isso ou distância de P a borda O é maior ou igual que raio de 2 antical 0 de Q N de métrica mais essa coisa que vai para 0 S é é é é é menor ou é igual que raio de 2 é tilde mais S S vai para 0 é constante quer dizer que a distância de P a borda O é maior que raio de 2 é tilde quer dizer que é maior que a meia de S meia tilde é menor que R quer dizer que R é maior que S sobre 2 contra dicción porque R foi escolhido menor que S Conclusión R tilde é igual R En tal que quase faz tudo mostrei que para qualquer R menor que esse número que depende de cobertura limitación para cobertura e que longe da fronteira você tem gráfico local sobre distraio R e esse gráfico é limitado credente limitado e segundo derivado limitado também muito fácil você calcular o segundo derivado da mesma maneira e isso é fundamental quando você tem curto limitado você tem delta positiva mágica tal que a superficie é um gráfico um coordenso exponencial sobre distraio delta e de geâmetro ilimitado esse gráfico ilimitado cadente ilimitado segundo derivado limitado isso isso é muito importante na geometria esse tipo de coisa você utiliza isso em muitos lugares quando você estudia a geometria das sequências de superficies se você controla a cobertura você controla localmente o que acontece ok próxima vez vamos utilizar essa para mostrar que tem capacidade de superficie mínimas quando a cobertura é limitada ok